Primeiro vídeo desse ano com máscara e ainda com coronavírus, com a expectativa da vacina. Solta a vinheta! Fala meus amigos, aqui é Val Santana mais uma vez. E como você viu, ainda estamos em quarentena, pandemia. E mesmo assim, a gente não pode parar de fazer o nosso exercício, mas com responsabilidade e também com distanciamento social, usando máscara para que não venha causar dano nenhum à vida das pessoas e também não contaminar nem a mim, nem o meu próximo, nem a minha família. Mas mesmo assim, hoje eu vou começar o primeiro vídeo, fazendo 5KM leve e mais 15 minutos de exercício aeróbico, para começar o primeiro vídeo desse ano. Depois que eu voltar, eu vou contar como é que foi, como eu me senti, eu estou muito bem. Mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa aí, aperta o sininho para a notificação de vídeo que vai ter dois vídeos todos os dias até 2022. E também deixa o seu comentário e o seu like aí, para que a gente possamos crescer juntos nesse ano de 2021. E também, além desse vídeo, vai ter um vídeo da retrospectiva, que eu vou falar o que aconteceu comigo durante esses quase 10 meses de treino intensificado sem parar. Um abraço, daqui a pouco eu volto para te conversar mais. Fala, galera. O primeiro treino do ano está encerrado. 5KM. Muito forte. Fiz em 21 minutos. Deu 25 porque o primeiro KM eu deixei o relógio rodando. Mas fui forte. Fui bem. Depois fui mais 30 minutos de exercícios. Que está aí no final. Eu vou postar todo dia 4 exercícios diferentes. Hoje tem 4 exercícios para você se acostumar ao seu corpo. Para liberar o efeito EPOC. Para você perder peso sem você ir em academia ou gastar dinheiro com remédio. Então, o primeiro treino terminado. Quero agradecer por 2020. E vamos juntos. Em 2022, dois vídeos por dia. E treino. Todo dia eu tenho um treino de corrida. E de abdominais. E de aeróbico. E também vou me preparar para a minha prova. Todo dia vai ser treino. Todo dia vai ser 365 vídeos de treino. E 365 vídeos de outras coisas que nosso canal vai estar postando aqui durante o ano todo. Um abraço. Até amanhã. Mas antes, não se esquece de inscrever no canal. De deixar o seu like. De deixar o seu comentário. E apertar o sininho para ter notificação de vídeo todos os dias aqui no canal Paixão por Corrida. Um abraço. E até mais. E até mais. E até mais. A CIDADE NO BRASIL